Estamos na inauguração do espaço Noivas e Debutantes. Ele foi criado para deixar o dia mais importante da sua vida, que é o dia do seu casamento, num dia muito especial. Eu estou aqui com a Simone da Infinite, assessoria de eventos, e ela, claro, está muito feliz com a inauguração dessa nova casa. E Simone, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa proposta, não é? Está tudo muito bonito, viu? Obrigada, Elza. A gente também está muito feliz com tudo isso que está acontecendo, né? Realmente é uma proposta para trazer realmente os clientes para cá, e num ambiente tão agradável, tão aconchegante, ele fechar o seu contrato, né? Com todos os fornecedores envolvidos nesse espaço Noivas e Debutantes, e daqui já sair para a realização do seu sonho. E a casa é imensa, é muito grande! Sim, sim! Nós estávamos localizados no Canal 3, o Espaço Noivas já existe, né? Então, nós estávamos localizados no Canal 3 e hoje viemos aqui para Pedro Lessa, para ter essa amplitude e poder ter mais fornecedores, para que a gente possa atender o público, né? E ele já sair daqui sem preocupação nenhuma. Com certeza! A noiva aqui vai se encontrar em termos de praticidade, né? Porque hoje as pessoas, elas querem tudo muito, assim, muito rápido, as coisas estão ali à disposição, e ela vai poder sair daqui com o seu casamento realizado, montado. Com certeza! Além dos fornecedores que já estão aqui, a gente tem parceiros também, que podemos estar indicando, e ela também já saiu, como você falou, já com o seu casamento praticamente montado, sem preocupação nenhuma. Eu trabalho com assessoria de eventos desde 2008, né? Com a Infinity, fundada mesmo em 2012. Então, a assessoria, ela é praticamente para poder ajudar o cliente a organizar todo o casamento dele. Então, a gente contrata os fornecedores, né? Juntamente com o cliente, montamos o seu evento, e a partir daí, até a data tão especial, né? Do casal, da debutante, né? De uma confraternização, tudo que possa envolver um evento, a assessoria está desde o início até o final. Com bastante detalhes mesmo, Elza. Bastante. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu vou fazer uma festa, ficar pagando para ter uma assessoria, eu vou, né, dar conta. Dá nada, viu? Dá nada. Porque, olha, faz toda a diferença. E, olha, parabéns realmente pelo seu trabalho, que eu sei que você faz com tanto amor, viu? E muita sorte aqui nessa nova casa. Obrigada, Elza. Obrigada mesmo sempre por estar nos prestigiando, né? E pelo seu carinho conosco. Muito obrigada. Danilo, da Time to Click, e o Rodrigo, da Movies. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua ideia, não é? Esse pool que você conseguiu aglomerar aqui nessa grande casa. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Na verdade, nós montamos um projeto inicial, né, numa proporção um pouco menor, no Canal 3, né, e a Receita deu certo, né, e agora a gente fez em nova escala, né, fez uma escala maior. E fala um pouquinho pra gente do teu trabalho, você trabalha com som, iluminação, é isso? Isso, exatamente. A Movies é uma empresa que a gente tinha há bastante tempo, né, então o nosso forte mesmo é a profissão de serviço para esse tipo de evento, tanto casamento quanto 15 anos, evento corporativo, formatura, então a gente consegue prestar vários tipos de serviço, exatamente. Legal. E você, Danilo? Tudo bem? Olha, agora vai poder clicar muito, viu? Exatamente. Fico muito contente de estar aqui juntamente com o Rodrigo, que foi a pessoa que nos deu a oportunidade, abriu as portas para a Time to Click, cerca de um ano atrás, e nós estamos conseguindo juntar fornecedores, parceiros, empresas de qualidade, empresas que têm experiência, já estão há anos no mercado, isso é muito importante também para a minha empresa, e é muito gratificante estar aqui com empresas de grande porte. É isso mesmo, olha, e ele trabalha direitinho também, na minha festa, do meu programa, clicou os meus convidados, e caprichou muito, viu? Todos ficaram todos satisfeitos. E o legal é que, além das fotos, ele leva adornos para as pessoas poderem colocar, brincar, tirar fotos, então é muito legal, viu, o seu trabalho? Isso, exatamente. Nós levamos, montamos um equipamento fotográfico, as fotos são impressas ali em 15 segundos, vocês podem brincar, fazer diversas poses, nós levamos todos os acessórios, máscaras, chapéus, plumas, que é para o pessoal se divertir mesmo. A festa é um momento de descontração, é um entretenimento, que no fim do evento você leva a foto em mãos, é uma lembrança para você. Filipe, da Connection Bartenders, e Luciano faz as filmagens, né, que é muito importante você, lá no dia do seu casamento, registrar esse momento único. Então, o seu trabalho, todos são importantes, não é? Mas a filmagem também, a noiva, ela guarda com muito carinho. É, eu falo para a noiva que a filmagem é um dos itens mais importantes, que tem não só para o dia do casamento, mas lá para frente, né, para o daqui 10, 15, 20 anos, para você poder relembrar como foi o dia. E o principal é poder relembrar o amor que existe entre o casal, né? Então, acho que a filmagem é super importante, tem que ter sim. Com certeza. Agora, vocês estavam contando comigo, né, estavam conversando comigo, que já era parceiro na outra empresa, agora, começando aqui nesse novo projeto, e parceria, hoje em dia, é muito importante, né? Todas as empresas, elas devem ter uma parceria, ou terem parceiros, é fundamental, não é verdade? E a Connection Bartender, ela já é aí, já é assim, renomada, já aqui no litoral, não é? Já há bastante tempo vocês estão aí no mercado. A gente está no mercado há seis anos, e pegando um gancho que você falou, pô, é muito importante filmar, registrar o amor, pô, é muito mais legal ainda registrar o amor da galera animada, tomando um drink, e eu acho que esse é o papel principal da bebida, dos drinks na festa, né? Sim, com certeza. Sem drink não tem festa, não pode ter, não é? E vocês também fazem um trabalho muito bonito, porque aquele malabarismo, não é? Sempre tem praticamente nos eventos, e os coquetéis, que são sempre muito deliciosos. Muito deliciosos. Eu convido você depois, aqui, quando acabar o trabalho, tomar lá em cima um drink de Nutella com a gente, você vai se apaixonar. Exatamente, é uma carta nossa, mas é muito bom, todo mundo que toma fica com ele na cabeça, vale muito a pena. Jura? Você tem que provar. Você já experimentou? É, muito bom, todo mundo tem que provar esse drink. Eu vou amar, porque eu adoro Nutella. É, muito bom mesmo. Olha, então, muito sucesso pra vocês, tá bom, nessa nova casa? Muito obrigado, a gente, espero que vocês estejam sempre presentes aqui conosco, e o sucesso é recíproco, pra todos nós, todos nós, consiga ir adiante, e executando um bom trabalho, eu acho que o resto, o tempo faz. Lúcia Guedes, do Bifetute, e ela também entrando aqui como parceira nesse novo projeto, o que que espera dessa inovação? Sim, é, o Bifetute já é consagrado em Santos, e fomos convidados pra participar dessa, de toda essa parceria aqui, e nosso Bifetute é muito conhecido, né, e é, já tem uma história, tem uma história linda. É verdade, é verdade. Muitos casamentos, muitos eventos. É, mas aproximadamente 3 mil casamentos, mais ou menos. Que bacana, é tão importante também a gastronomia, não é? Principalmente no dia do casamento, que os convidados têm que sair todos satisfeitos, muita fartura, muita qualidade, não é isso? Nós temos muita qualidade, nós temos fartura, que isso é importantíssimo. Convidado quer sentar-se à mesa e ser bem atendido. Uma equipe maravilhosa que eu tenho, e eles atendem muito bem, e o convidado quer comer bem, é como se fosse num restaurante, né? Você senta e quer comer bem. No Tute é assim, sentou, comeu bem. Tiago, da Agência Bravo, olha, ele é a agência oficial aqui da Noivas e Debutantes, e claro, vou perguntar pra ele, como publicitário, o que ele achou dessa proposta aqui, inovadora, não é? Fantástico. Desde o dia que nós fomos convidados pra desenvolver o projeto deles, nós nos envolvemos com a marca, muito, e buscamos referência no mercado, nós não encontramos nada. É um projeto inovador, é um projeto de co-working inovador na América Latina. Por incrível que pareça, não tínhamos isso na cidade, não tínhamos isso no estado, e nós desenvolvemos esse projeto do início, junto com eles, obviamente, o Vicente, o nosso parceiraço publicitário. A gente fala que o Vicente pode trabalhar na agência a qualquer semana, que ele é um cara fantástico e entende tudo de mercado. E assim, todo bom negócio, né, Tiago, precisa de uma agência por trás, pra poder direcionar aí a sua mídia, não é? Isso é super importante. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, e aqui em Santos, como é que funciona, não é? Nós temos hoje, atualmente, falando da agência, a gente tá lá na Avenida Ana Costa, do lado do Colégio Nália Franco, já vão fazer 11 anos, então nós temos hoje aqui uma equipe formada por 4 profissionais, a minha esposa tem trabalhado junto com a gente, uma pessoa extremamente participativa, que organiza praticamente todos os planejamentos estratégicos da agência. Nós trabalhamos de uma forma muito participativa no cliente, onde nós somos praticamente quase que um braço do cliente, não temos aquela distância, aquele projeto que busca apenas alcançar objetivos financeiros de crescimento, né? É verdade isso que você falou, porque eu tava conversando com a Simone, e ela falou assim, Elza, o Tiago, ele não é simplesmente uma agência, ele é um parceiro, ele veste a camisa, ele toca a nossa empresa como que ele seja o próprio dono, e ela falou isso pra mim, eu achei lindo, eu falei, nossa, que maravilha, todo profissional devia ser assim. Parabéns pelo seu empenho, por você ser um profissional assim, desse gabarito, viu? E muitas felicidades, e muito trabalho pra você. Eu agradeço você por ter vindo, ter aceitado o convite de todos nós, eu sou muito grato por isso, eu tenho no meu coração, todos são nossos amigos, nós temos muitos amigos na cidade, todos os mídias, todas as empresas, todos os jornais, todas as emissoras, mas nós realmente recebemos hoje pessoas aqui que a gente vê que realmente tá com a gente, e que nós fomos em tantas festas todos esses anos, 11 anos, 20 anos, e hoje nós tivemos a oportunidade de convidar o pessoal pra vir aqui, e a gente é muito grato por vocês terem vindo, eu te agradeço por você estar aqui. Um grande abraço a todos vocês, e participem, venham conhecer o Espaço Noivas, que é fantástico, vocês não vão se arrepender. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.